Irmão, creia, você vai comer o melhor desta terra. Não é bem assim. Bem-vindos ao Lar do Cilar. Meu nome é Sinésio Ramos e você está no quadro Não é bem assim. Alguma vez na vida você já disse algo que as pessoas não compreenderam? Bom, já houve alguma ocasião em que você fez uma afirmação a respeito de um tema específico e as pessoas distorceram as suas palavras, entendendo-as da forma que melhor lhes pareceu? Tirando-as do contexto no qual você as pronunciou? Comigo já aconteceu várias vezes. E é o que acontece também com este versículo que está em Isaías, capítulo 1, versículo 19. Diz assim, O que o versículo acima está falando quando se refere ao melhor ou o bem desta terra? Será dinheiro, posses, prestígio, luxo, poder, sucesso? Será que é isto? Não é mesmo. O versículo 19 do primeiro capítulo de Isaías é um dos textos que o espírito do mundo mais tem embaralhado na cabeça dos indivíduos atualmente, fazendo com que as pessoas entendam tal texto apenas de acordo com a ótica social, mundana e materialista, ignorando a existência de que Deus realmente desejou transmitir em nosso coração quando registrou aquelas palavras na Escritura Sagrada. Dessa maneira, a vida das pessoas acaba sendo confundida como um gigantesco quebra-cabeças que eles lutam constantemente para montar, mas não têm a menor ideia de como fazer. Deus, neste texto, está irado com o povo de Judá e Jerusalém, e Ele está advertindo eles a estarem em sua presença, a adorarem somente o Deus de Israel. Observe que, em todo o capítulo, há várias advertências sobre os erros cometidos por eles, e, no versículo 18, há um convite à reflexão sobre os pecados deles. Venham, vão nos refletir juntos, diz o Senhor, embora seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Depois vem o versículo 19, com uma condição a comer o bem ou o melhor desta terra, e a condição é disposição a obedecer a Deus. Eu acredito que bens materiais dependem mais do nosso esforço e não de algo sobrenatural. Se quisermos ter prosperidade, precisamos batalhar em busca daquilo que queremos e almejamos. É claro que Deus nos dá sabedoria para utilizarmos, mas não exclui a nossa participação nisso. Comer o melhor desta terra é ter paz de Deus em meio às aflições, mesmo que a situação esteja ruim. Deus pode nos dar paz para passarmos com confiança nele. Quer comer o melhor desta terra? Obedeça aos mandamentos de Deus, seja fiel ao Senhor, e a prosperidade, que é ausência de necessidade, vai fazer parte da sua vida. Uma vida próspera não é quem tem muito dinheiro, mas quem não tem necessidades. Você crê nisso? Deixe seu like e comentários abaixo, e também compartilhe com alguém para nos ajudar a divulgar nossos vídeos e o canal. E lembre-se, seu lar pode ser feliz.